Eu vencei no salvação, em desejo de banir a escuridão, Abre em porte, para em pau, teu coração, e deixamos o céu entrar. Deixamos o céu entrar, abri bem as portas do teu coração, E deixamos o céu entrar. Então vamos celebrar essa Eucaristia, na intenção de todos vocês, para que aqui a vida de vocês possa se desenrolar sempre do melhor modo possível. Que vocês tenham alegria no trabalho, e que assim possam servir aos doentes com todo o coração. Até porque perceber que vocês são felizes, essa felicidade se transmite, E isso faz um bem muito grande para eles. Quando alguém faz uma arranca ali, isso aumenta a doença. E um sorriso ajuda a motivar o doente. E vamos também rezar por tudo aquilo que está acontecendo, para que Deus inspire o coração desses... Às vezes, deixa eu lhe dizer o nome, que aqui não convém dizer, não é? Mas isso é crime, matar desse jeito, não é? Já são certamente mais de 3 mil mortos, não é? Tudo por besteira. O único animal mesmo perigoso é o homem e a mulher. Porque esses matam por matar. O leão, quando ele está com a barriga cheia, ele... Ele te vê e faz assim, não é? Agora, se ele está com fome, sai de perto. Se ainda der tempo, não é? Então, lembrei-me de todos esses que estão passando por essas dificuldades na perna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça e a Pai de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo Redentor, e a Pai do Espírito Santificador, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos abriu com o amor de Cristo. E num pequeno momento de silêncio, peçamos perdão de nossas falhas e pecados. Senhor, nosso Pai, vós quisesse que vossos filhos e filhas vivessem como que num paraíso. Mas as coisas não estão bem assim. Por isso, nos cabe pedir perdão, cantando. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, vós viessem ao nosso encontro e nós não vos acolhemos corretamente. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Senhor Espírito Santo, vós viesse ao Pai e ao Filho, para ser-nos o nosso pedagogo, mistagogo, para que nós nos tornássemos verdadeiramente filhos de Deus e irmãos entre nós. Isso nem sempre acontece. Isso nem sempre acontece. Por isso, cabe uma vez mais pedir perdão. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus todo poderoso, mas também todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 Há de julgar o mundo inteiro com justiça. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo a roloca. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus quando estava expulsando o demônio. Mas alguns disseram, é por Bezebú, o príncipe dos demônios, que lhe expulsa demônios. Outros, para tentar a Jesus, pediam um sinal vindo do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse, todo reino dividido entre si será contra si mesmo e será destruído. E cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá subsistir tal reino? Vós dizeis que é por Bezebú, que é o expulso dos demônios. Se é por ele que o façam, vossos filhos os expulsam através de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo de Deus que o expulso dos demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, os seus bens estão muito bem guardados. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, venciou, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau, sendo homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde eu saí. E quando ele chega e encontra a casa barrida, arrumada, ele vai e traz consigo ainda outros sete piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que estava antes. Uma pequena reflexão sobre o texto. O Cisílio, com a primeira e cura, pediu que os sacerdotes do templo fizessem penitência, porque também naquele tempo as coisas não estavam bem. De fato, Israel era assim, quando estavam péssimos, aí era Deus para cá, para lá, era Javé, era Javé, era Sábado, ontem, etc. Para cá e para lá. Quando estavam bem, vai, vai, nem te conheço. E nós fazemos um pouco a mesma coisa. O tempo que mais se reza é tempo de pilúria. Quando está tudo bem, vai, não precisa. Que tipo de religião é essa? Não foi isso que Cristo quis. Ele veio para trazer o reino de Deus, não do capeta. E não também das filosofias macabras que andam por aí. Deus criou o homem e a mulher para serem felizes. Para um ajudar o outro. A serem, porque ninguém é feliz sozinho. Vocês já percebem isso? A gente tem que ser feliz, sim. Mas tem que levar outros também para isso. E para isso, o cristianismo. Aqui vocês viram no evangelho, como Jesus fazia o bem. E a turma dizia, ele está fazendo isso pelo capeta. Pelo chefe dos capetas. Aí Jesus pergunta, sim, os filhos e vocês fazem isso por quê? E daí diz, reino dividido, não fique em pé. E de fato é assim. Então, que nós procuramos sempre trabalhar para o mundo melhor. A coisa é brava. Estão querendo aprovar o aborto. Ele vem usando um palavrão, mas aqui não dá. Por que as mães deles não pensaram assim quando eles estavam por nascer? Estariam livres dessas pestes. Não é verdade? O Brasil tem mais cachorro do que pessoas. E acho que gato e gatinho, a mesma coisa. Estão investidos nisso. Mas a criança, o feto, pode matar. Até a quarta semana, não é? Antes não era gente. Com duas não é gente. Estão querendo aprovar o casamento com dois livros. Do mesmo sinal. Entenderam? Dois manchinhos. Com duas semelhantes. E duas semelhantes. É claro que isso não é contra a vontade de Deus. Ele fez o homem e a mulher. Um para o outro. E a voz para ele. Então, que nós tenhamos uma cabeça sempre muito limpa. Quem ganha com isso é a gente mesmo. Quem anda sempre carregado com pensamentos meio macabros, ele não é feliz. E não será feliz. A felicidade não está ao alcance de mãos curtas e de coração mesquinho. Então, se lembrando dessa Eucaristia, lembremos também de todos os que estão internados aqui. Pedindo a Deus que, na medida possível, lhes dê a saúde. Para que possam voltar para os seus males e trabalhar para o mundo melhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti, Senhor. Pão e vinho são pra ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir. Porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Oremos, irmãos e irmãs, com fé, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Recebe-nos, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, Pai, misericórdia, que na vossa infinita caridade, nos destes o vosso Filho único. Fazer que, formando com ele um só corpo, possamos oferecê-los um corpo digno de vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê-nos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação da vossa graça sempre em todo lugar, Senhor mais Santo. Deus e o Terno e Todo-Poderoso por Cristo, Senhor nosso. Ele é a nossa palavra viva, pela qual tudo criaste-nos. Ele é nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir o povo santo e o vosso louvor, estender os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos, os santos e santas celebram a vossa grandeza. E concederemos também a nós, associando-nos a seus louvoros, rezar a uma só vossa. Santo, 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 Senhor Deus do Inverso, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, o Pai vosso é santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas impunidas por elas, o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa vida, nosso Senhor. Estando para ser entregue, para ser livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, o batiu, e o deu então aos seus, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, o fim da ceia do Moíro, o cálice em suas mãos, graças nos deu novamente, que o passou aos seus, dizendo, Tomai todos e beber. Este é o cálice no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Amém. O Senhor, Senhor, a vossa morte, que proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória, a morte e a ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice na salvação, e nos agradecemos por que nos tornasse dignos, apesar de todos os nossos defeitos e pecados, estamos aqui na vossa presença e por servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos venidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente todo o mundo inteiro, que ela cresça carinhada e nutria de fé com o Papa Francisco, com o nosso ministro Sérgio, e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, de todos os vossos filhos e filhas, nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. e de todos que partiram dessa vida, morrendo de aqueles que morreram nesse hospital. Lembremos-nos também de todos os nossos falecidos. acolher junto a vós, da luz e vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhos e filhos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amor Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Quem ama a Deus, ele está na cara que ele gosta de rezar. Está na cara. Se não está na cara, não está também em outro lugar. Porque quem está feliz, ele sabe que tem que agradecer a Deus isso, isso, isso e aquilo. E depois a gente tem uma dívidazinha com ele, se não for uma dívida grande. Daí tem que pedir perdão. Pedir a graça para ser fiel. Deus é Pai, Ele não é um carrasco. Pai é o nosso. E de todos, ó Pai, darás hoje sempre a vossa paz. Ajudá-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, momentos do desânimo. Então, isso sim, procurando viver uma grande esperança, aguardar e preparar a vida gloriosa do Cristo Salvador. Vós, ó Pai, do poder e a glória e paz sempre. Senhor Jesus Cristo, disseram aos vossos apóstolos, eu te deixo a paz, eu te dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, darás em segundo o vosso desejo, a paz e a humildade. Vós, que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus Cristo, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. que tirais o pecado do mundo, rei de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, rei de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, trai-nos a paz. Felizes os que ouvirem a palavra do Senhor, a acolhem, vivendo-a, vivendo-a, se aproxima da Eucaristia, e depois vão servir aos irmãos e irmãs, porque deles é o reino dos céus. E nós repetimos, eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno, que a igreja tenha orado, mas nos tem uma palavra e seja salvo. Amém. 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 E adentrar a tua casa, senta-me contigo, e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar, E te dizer, meu Deus, como és lindo Te olhar, te tocar E te dizer, meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor, sei que não sou nada Sem merecer, fizeste em mim tua morada Mas ao receber-te, perfeita comunhão Sou em ti, és em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Sou em ti, és em mim Minha alma diz, meu Deus, como és lindo Oremos Tendo participado o vosso sacramento de amor E imploramos, ó Deus Que conformamos ao Cristo na terra Nos associamos no céu à sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Então bom dia para todos, todas Quase tenho que dizer só todas Porque o mundo masculino está fraco Ao menos aqui Numericamente, nossa Numericamente fracos É 90 e tantos por cento Contra Um 6 e 7 Então bom, um bom dia mais uma vez E alegria Em que os Os doentes possam perceber Que vocês participaram de uma missa Tá bom? O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso Oh, oh Pai Oh, oh Filho E o Espírito Santo Também Amém E vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus E aí Obrigada.